Olá pessoal, no vídeo de hoje irei explicar como é que tu podes fazer um recorte de ecrã com a nova ferramenta que vem implementada no Windows 10 na versão 18.09 para diante. Então é bastante simples, vais até aqui ao canto inferior direita barra tarefas e clicas aqui no ícone das notificações e como podes ver aqui tem-se um ícone novo fazer recorte de ecrã, clicas aqui para fazer o teu recorte, irá ficar aqui o ecrã escuro agora selecionas com o rato onde queres fazer o recorte e deslargas. Feito então, vais até aqui à parte de notificações, clicas aqui para fazer algum tipo de edição no recorte que fizeste, podes destacar aqui com alguma cor que queiras, destacar aqui e quando estiver do teu agrado é só clicar aqui nesta disqueta aqui onde diz guardar como. Podes guardar isto onde quiseres, eu vou deixar mesmo no ambiente de trabalho e pronto, vou fechar aqui e como podes ver já está aqui a anotação que eu fiz. Mas caso utilize o Windows 7 ou o Windows 8, é bastante simples, não precisa ter esta ferramenta para nada porque o Windows já traz uma ferramenta por si só, eu acho que ainda está no Windows 10 presente, eu vou aqui e vou clicar aqui em ferramenta de recorte, como podes ver está aqui e é só clicar aqui em abrir. Feito então, clicas aqui em novo e vai dar ao mesmo, vou fazer então a anotação e como podes ver vai dar ao mesmo, tem aqui uma anotação, podes destacar também aqui o que queres e quando estiver do teu agrado também, é só clicar aqui nesta disqueta aqui, guardas onde quiseres, eu vou deixar mesmo no ambiente de trabalho e clica em guardar. Como podes ver estão aqui as duas anotações, uma feita com a nova ferramenta que vem no Windows 10 e outra feita com a ferramenta que já está presente desde o Windows 7 ou do Windows Vista. E é isso pessoal, espero que tenham gostado ai do vídeo, se gostaste do vídeo, deixa o teu gosto, subscreves também o canal ai em baixo se quiseres e até ao próximo. Tchau.